LAPE FILME APRESENTA Quinzinho vivia sossegado lá na roça com seu filho Neco e com a sua mulher, que era bezedeira, azurmira. Mas Quinzinho tinha que cumprir uma promessa. Nós tudo vamos na cidade ver um filme do Mazarop. Você vai gostar como eu gostei. Quando eu era menino, o pai leva a ver pra ver os filmes lá na cidade. E lá se for os três, mais o burro policar. Olha só. Um burro puxando o outro. Tapete Vermelho. Você vai se divertir a valer num filme em que acontece o possível e o impossível. Mazarop. Meu primo Mazarop. Primo. Olha, senhor Quinzinho, é aqui que a gente passa o filme. Mazarop não. Não. Mas é bom pra você ver a luta da gente, né? Mazarop mesmo, não. Não, não. Matheus Nachergali. Gorete Milagres. Vinícius Miranda. Participações especiais. Rosi Campos. Jackson Antunes. Paulo Betti. Ailton Graça. Paulo Goulart. Kassia Kis. Kaká Rosé. Você sabe de onde é que fica o cinema? Tem cinema aqui não, moço. Tinha um, virou igreja evangélica. De onde que eu vou arrumar e ver um filme dele? São Benedito. Até parecia um combate germano. Muita música e alegria. Você vai se emocionar num filme inesquecível. Tapete Vermelho. Esse você não pode perder. Vou querer ver se é firme, nem cabra catulsa. Suca e pira-pira fora nossa, senhora de reaparecer. Taí ele de volta. Tapete Vermelho. Tapete Vermelho? Ei, bosta de cabra. O lugar que vira, vira fora.